A Polícia Civil, através da 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos, logrou capturar em flagrante delito um professor de 34 anos, professor de Educação Física, pelo crime de armazenamento de material pornográfico de criança e adolescente. Através de uma mandada de busca e apreensão, obtido após quase dois anos de investigações, a gente conseguiu capturar o elemento em sua residência na posse desse vasto material. Agora as investigações vão prosseguir no intuito de identificar todas as vítimas que a gente encontrou, que vão ser identificadas ao longo das investigações, para a posterior responsabilização criminal do investigado.